Olá, pessoal! Mais uma diquinha rápida aqui pra vocês. Vamos pintar essa flor. Eu misturei, ó, branco com amora pra dar essa tonalidade que a gente vai usar nela. E vou usar amora, gente. Eu vou começar, ó, colocando aqui, ó, aonde vai ser a bordinha dela. E vou colocar esse amora. Então, pessoal, vou botar a misturinha que eu fiz branco com amora. E vou colocar no resto, ó. Que não tem tinta. Feito isso nela todinha, agora eu vou vir com o meu pincel e a tinta branca. Eu vou dando uma pincelada sutil, não vou botar muita branca, não. Só pra fazer umas nevurinhas. Feito isso, gente, eu vou preencher aqui tudinho, ó, com o amora. Feito isso, eu vou fazendo isso aqui, ó, com o branco. Esse pincel, pincel número 2. E vou fazendo as sementinhas com o amora. Agora, eu vou dar batidinha com o meu pincel número 2. Com esse amarelo ouro em toda essa superfície aqui. Depois da batidinha com o amarelo ouro, eu vou vir com o branco fazendo a mesma coisa. E essa é a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima dica.